Hello Unis! Hoje eu estou aqui para mostrar os meus presentes de aniversário E se você já está gostando da ideia, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e bora nessa! Então gente, para quem não sabe, eu fiz 12 anos e agora eu vou mostrar os meus presentes Primeiro eu ganhei do meu irmão dois tênis da loja Bini Calçados E agora eu vou mostrar eles O primeiro tênis é esse aqui, da marca Lobos Ele é todo preto com branco E aí aqui do ladinho tem uma coroinha E essa linguinha dele, eu acho que é esse o nome Ela é meio rendada, eu acho que vocês não vão conseguir ver Mas ela é toda rendadinha Aqui tem uma coroa dourada e o G dourado também Aí o resto é preto, é branco E o segundo tênis agora, gente, que eu vou mostrar É esse aqui, da Keassi Pé Mania de Menina Eu acho que eu falei certo E vamos lá Gente, olha esse tênis Como ele é lindo Ele é de unicórnio, gente E ele é tipo metalizado, eu não sei explicar Ele é um arco-íris Muito lindo, olha Eu adorei ele E agora eu vou mostrar uma blusa que eu ganhei da minha madrinha Ela comprou na loja Centauro E agora vamos ver Aqui, gente, bonitinho Aqui tá escrito Raquel De Babinha Para Raquel Porque, assim, desde pequena eu chamava minha madrinha de Babinha E até hoje eu chamo E agora vamos abrir Gente, olha que linda É uma blusa da Adidas Preta com a escrita branca Eu acho muito linda Ela é aquelas blusas tipo canguru Eu acho muito linda, gente Ficou um pouquinho grande Mas eu adorei ela E vai dar pra mim usar, ó Muito tempo É, eu também ganhei Esse presentinho aqui De uma amiga minha do balé, gente É, vamos ver Eu ganhei um perfume e um sabonete É, da Larissa Manoela Aqui, ó O perfuminho da Larissa Manoela Da marca Jequiti E também ganhei essa caixinha de sabonete Ficou muito bonitinha, né É muito fofa, muito bonitinha e muito cheirosa Então, gente Um dos últimos presentes Mas não menos importante O meu patins da Rai Gente, eu queria muito esse patins Quem me deu foi minha mãe e meu pai Muito obrigada Um beijão E aqui, ó, gente Ele, como eu já mostrei no outro vídeo Ele é branco E aí, gente É, eu comprei essa capinha Aveludada Vermelha É, vermelha Ela é mais um tom de Vinho É... E também, gente Eu ganhei aquela bolsa Grande De carregar o patins Só que ela ainda não chegou Minha prima vai pegar pra mim Na terça-feira Porque tava em falta na loja E aí, gente Aqui tá o patins Ele é branco Todo branco Até as rodas E tá aqui escrito Rai Em dourado Eu achei muito lindo Esse patins, gente Vou andar muito Vai ter muitos vídeos Com ele Aqui nesse canal Então, gente Eu também ganhei Esse presente Pra minha amiga É... É da marca Viva E vamos abrir, gente Porque eu ainda não abri Veio num pacotinho dourado Muito bonito Com um lacinho vermelho E o leão está aqui do lado Acariciando os trabalhos, né? Vamos lá, gente Eu tô muito ansiosa Pra saber o que que é Vamos abrir Lindo, bonitinho Tantantantã Gente Meu Deus Que lindo, gente Olha Acho que pra vocês Vai estar ao contrário Ai, nossa Olha, gente É um lobby Que lindo Meu Deus E ele tem luzinha, gente Tantantantã Gente, olha que lindo Eu adorei Foi uma amiga minha Que me deu Gente Meu Deus Eu adorei muito Então, gente O último presente Mas não menos importante São 160 reais Que eu ganhei De uma amiga Da minha mãe Pra me escolher Qualquer coisa Que eu quisesse Provavelmente, gente Eu vou escolher Uma calça Da Adidas Ou da Nike Desse modelo aqui Vou deixar uma foto Bem aqui É... Porque eu gostei Bastante dela Eu vejo por fotos E pessoas usando Mas eu não sei Se eu vou encontrar Do meu tamanho E, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E tchau, tchau Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau